Mami, você sabe adivinhar a idade do pessoal no rolê? Eu faço adivinha, Adriana! Mas eu sei a sua idade, você tem 90 anos. Adriana! Galera, tudo bom? Olha quem tá aqui hoje! Eu! Adivinha do... Como é que você fala aí? Rolê. É esse negócio. Hoje eu trouxe você pra um vídeo legalzinho. No vídeo de hoje, Mami vai tentar adivinhar a idade dos atores do SBT. Eu fiz um vídeo com o Mami bem parecido, que ela tentou adivinhar a idade das atrizes do SBT. Foi uma desgraça. Mano! Mas eu não sou adivinha, meu Deus do céu! Não tem uma bola de cristal pra ficar adivinhando as coisas, Adriana? O cérebro não consegue olhar pra cara da pessoa e falar É esse o rolê? De meninas, a gente sabe que o Mami não entende. Vamos ver se eu entendo de meninos, já que na portaria ela entende. Adriana! Quer ajudar muito o gostei nesse vídeo e comentar aqui embaixo que outros tipos de vídeos assim vocês querem que a gente faça. Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos, beleza? Bora começar, Mami? É, né? O primeiro que eu vou mostrar pra Mami é o Lucas Moura. Vamos ver se o Mami sabe quantos anos tem o Lucas Moura. Mami, esse aqui é o Lucas Moura. Ai, que bonito, menino! Catinho, né, Mami? Muito fofo! Você pegava, Mami? E isso, Adriana? Tem que dar pra ser meu filho, Adriana! Tá, tudo bom? Quantos anos você acha que o Lucas Moura tem? Nossa, muito novinho! Novinho quanto? Ai, gente, não sou boa nessas coisas! 19! 19? Você acha que ele tem 19, Mami? É, tô novinho! Você acha 19 novinho, Mami? Ah, não é novo? O que que é? É velho? É, que pra quem tem 90 é novinho, realmente. Calada, sua translocada! Mami, Lucas Moura tem 16 anos! Nossa, chutei alto! O próximo que eu vou mostrar pra Mami, pra Mami tentar adivinhar, não sabe nada no rolê, mas ok, a gente tenta, é nóis! É o Kevin Vecchiato. Mami, quantos anos você acha que tem o Kevin? Ah, esse é molequinho! Não vem, não! Ah, esse é pititiquinho! Mas é uma fofinha! Ah, tem uns 9 aninhos! É um garotinho! Você achou que ele é picuinho? Eu não quero nada, Adriana! Pititiquinho, pequenininho, fofinho! Não fingi que eu entendi o que ela falou! Mami acha que o Kevin tem 9 anos. Vamos ver se Mami acertou ou não. Pra variar, você o quê? Errou! Mas esse menino é muito novinho! Ele é bem novinho, mas você errou! Ele tem 11 anos! Mas foi quase, vai, não vem, não! Mami até que não foi dos piores, né? O próximo que eu vou pôr pra Mami tentar adivinhar é o Jean-Carlo Campos, que fez o nosso querido Cirilo. Vamos ver se Mami adivinha quantos anos ele tem. Esse é o Jean, Mami. Oh, fofura! Oi, Jean! Muito bom, coisa linda! É, Mami, você tá falando com ele pelo celular? Mano, que vergonha alheia! Ah, tá novinho! Novinho? Novinho, gente! Será? Um garotinho entrando! Eu nem sei mais quando é pré-adolescência, adolescência... Eu nem sei mais as idades! Mudou tudo da minha época! Porque faz muito tempo, né, Mami? Uns 11. 11? É! Você acha que o Jean tem 11, Mami? Eu acho! Pra variar, repete aí comigo. Mami, acertou ou errou? Errou! Mami, o Jean tem 14 anos! Ah, mentira! Juro! Ah, não! É errado! Põe meu óculos que você não tá enxergadinho! Como assim? Pera aí! Põe meu óculos aí! É direito aí que você não tá enxergando! Mano, isso aqui é um fundo de garrafa! É, sou meio acegueta, meu! Mami, tá no Google! Ele tem 14 anos! Ah! Primeira vez que o Google erra! Google! Você não deu o Google dessa vez! Próximo que eu vou mostrar pra Mami! Gato! Toma as costas, Mami! Pera aí! Pera aí! Deixa examinar com profundidade a situação! Mano, que caralho é essa? Nossa! Que gato, pessoal! Eu falo... Esse é um pouquinho mais velho! Daria uns pegas, Mami! E aí, Ana! Até porque, dada eu sou, dada eu sempre serei! Mesmo que você tente, serei dada até morrer! É nóis! Ah, esse já é mais moço! Ele tem uns 20 anos, eu acho! 20? É, eu acho! Será que o Thomas tem 20, gente? Será que o Mami acertou? Ô, Mami, nem precisa falar que você errou, que você erra todos no rolê, Mami! Não, mas não é possível! Thomas Costa tem 17 anos! Mentira! Verdade! É, 17 pra 20 é pouco! Dá uma canja aí pra mãe! Nossa, mano! São 3 anos! Dá uma canjinha! Canja naquele negócio de comer! Ai, Adriana! Inobiosíssima! E o último pra Mami adivinhar a idade! Vamos ver se ela acerta algum nesta caralha! Ele! O maravilhoso! O incrível! João Guilherme! Mami, esse aqui é João Guilherme! Caralho, pô! Na locus não tá adiantando! Deixa eu ver! Tenho certeza que você não conhece o João Guilherme, mas você conhece o pai dele! O pai dele? O pai dele é o Leonardo! Ah, esse eu conheço! Você nem é filho do Leonardo? Ele é filho do Leonardo! Bonito que nem o pai! Mami querendo dar uns pegas no pai! Que é baba! Eu não, menina! Isso é verdade! O que você acha que o João Guilherme tem? Ah, mas é novinho! Adorecentezinho! Uns 15 anos! 15? É! Você acha que o João Guilherme tem 15? Eu acho! Será que finalmente Mami acertou alguma caralha nessa vida? Mami, parabéns! Oh, Guilherme tem 15 anos! Eu tô até emocionada, Mami! Você acertou! Você não acertou nada no rolê, Mami! Parabéns, Mami! Tá lindo! Por que é tão bonito ver você acertando uma caralha? Tão lindo, Mami! Parabéns! Você usou seu cérebro uma vez na vida! Caralha! Tchuuu!